10 histórias que irão fazer você acreditar em destino Por vezes a gente parece estar no lugar certo na hora certa Quase como se alguém quisesse que isto acontecesse Levando a gente a pensar que isso é simplesmente destino Aqui vão 10 histórias sobre como coincidências mudaram as vidas de pessoas para melhor Francamente falando, a última história me levou às lágrimas Vamos ver qual delas vai derreter o seu coração Alguns dias atrás o nosso gato fugiu O meu marido diz que ele foi embora para morrer, pois ele já tinha 13 anos Eu precisava explicar isso para o nosso filho de 5 anos Ontem a gente saiu para uma caminhada Eu já tinha planejado na minha cabeça o que ia dizer para ele E então ouviu meu filho dizer Mãe, olha! Eu olhei e nas mãos dele estava uma cópia do Fred quando bebê Agora o novo Fred mora com a gente E eu contei para o meu filho que o nosso velho gato ainda vive dentro da versão mais jovem dele Então eu e meu marido começamos a pensar sobre isso E chegamos à conclusão de que talvez gatos tenham mesmo 9 vidas E que em cada uma delas eles retornam para a casa dos seus donos Mas sob uma nova forma Eu morei em Los Angeles até os 10 anos de idade Fiz o jardim de infância lá Minha mãe e minha tia a seguido Me contaram que eu tinha ficado muito amigo de uma menina chamada Diana E até mesmo prometi casar com ela Muitos anos depois Eu estava morando em New York E conheci uma mulher Nossa amizade logo se transformou em um relacionamento Ela também se chamava Diana O que a princípio não significava nada para mim Eventualmente Depois que a gente se conheceu bem melhor Contei para ela a história da menina no jardim de infância Ela era a mesma Diana A gente vai se casar logo Você precisa manter as suas promessas Eu me mudei para um apartamento alugado Estava morando lá fazia duas semanas Uma vez decidi organizar um dia de spa para mim mesma Me cobri da cabeça aos pés com argila azul Então alguém entrou no apartamento Eu estava lá pelada como vinha ao mundo E azul como um avatar E vi o olhar de um homem incrível e agradavelmente surpreso Corri para a cozinha e peguei uma faca O homem pegou um spray E a gente começou a se perguntar quem o outro era E por que estava ali No final das contas O apartamento era deste homem E a avó dele alugou o apartamento para mim Pois ela estava tentando achar uma esposa para o seu neto A gente ainda se lembra deste dia E eu ainda moro neste mesmo apartamento A gente vive como uma família Eu fui convencida mais uma vez de que a vida gosta de nos pregar peças A minha irmã mais velha namorou um rapaz por 8 anos Eles terminaram e então ela se casou com o Cris O meu irmão namorou uma menina por 8 anos Eles terminaram e então ele conheceu uma mulher fantástica Também chamada Cris Eu estava namorando um cara por 3 anos A gente terminou recentemente E agora eu acabei de conhecer outro homem Adivinhem qual o nome dele Eu perdi a minha carteira Ela tinha minha identidade, dinheiro, cartão de crédito E uma foto do meu gado Alguns dias depois eu achei um telefone em um ônibus Liguei para a mãe desta pessoa E concordei em encontrá-lo para devolver o telefone Cheguei e o homem estava claramente muito feliz Ele disse que ainda existiam pessoas honestas no mundo Falei para ele que eu sabia qual era a sensação de perder algo importante Já que eu tinha perdido a minha carteira também há alguns dias Então ele pegou uma carteira do seu bolso E perguntou se era minha Eu abri a carteira e vi a foto do meu gato Você não pode imaginar o quão surpreso eu fiquei Todo o meu dinheiro e cartões ainda estavam lá Agora este cara é amigo meu Não é por nada que o destino fez com que a gente se conhecesse Milagres podem acontecer Eu descobri que meu marido tinha um amante logo no nosso casamento Não consegui me controlar e nem segurar minhas emoções Comecei a chorar e fugi Fugi para o metrô mais próximo e fui para qualquer lugar Uma mulher em um vestido de noivo enorme chorando no metrô Naturalmente atrai muitos olhares desconfiados E então um homem jovem apareceu Claramente tentando melhorar o meu humor Ele pegou a minha mão e me guiou para fora do metrô Como se fosse o meu noivo Eu estou agora casada com o meu novo marido Tem sempre um homem sem teto próximo a minha casa Um dia ele se aproximou de mim e pediu dinheiro para comprar um bilhete de loteria Eu não acreditei que era isso que ele queria Mas mesmo assim deu um dinheiro para ele No próximo dia ele se aproximou novamente E devolveu o meu dinheiro e disse Estou em dívida com você até morrer Comprei o bilhete da loteria e ganhei 250 mil reais Tem uma pequena praça perto da minha casa Eu costumava caminhar ali com a minha irmã regularmente Tem um lugar misterioso na praça Onde a minha mãe conheceu o meu pai E a minha irmã conheceu o seu marido E hoje, acidentalmente, eu me bati em um homem e o derrubei no mesmo lugar Pedi desculpas e o ajudei a se levantar Agora a minha família inteira está esperando a data do casamento Eu entendi que ele era o meu destino Quando eu descobri que o pai e o avô se chamavam Alexandre Assim como os meus E para não quebrar nenhuma tradição A gente decidiu chamar o nosso filho de Alexandre Minha mãe foi diagnosticada com câncer no outono Os doutores falaram que ela tinha pouca chance de sobrevivência Sentei do lado da cama dela no hospital por horas a fio E a minha gata ficou em casa sozinha Eu comecei a levar a gata para ver a minha mãe no hospital A primeira vez que eu fiz isso A gata deitou em cima da minha mãe E dormiu o dia inteiro Na manhã seguinte A enfermeira foi fazer algum exame E notou que a gata não respirava Ela tinha morrido No dia seguinte a gente recebeu a notícia Que o câncer da minha mãe Estava regredindo E que os resultados eram excelentes Eles disseram que era um milagre De alguma forma A minha gata deu a vida dela para a minha mãe Não existe outra explicação A gimana O っo